Sejam bem-vindos ao Sem Pirulas. Sejam bem-vindos ao Sem Pirulas. Samir, estamos começando mais um podcast sem firulas e de cara com um gol de Ronaldo Fenômeno. Um gol que tirou a vitória do maior rival aos 40 e todos do segundo tempo, imprudente pelo Paulista de 2009. E para começar falando sobre esse gol hoje, eu quero chamar o amigo Guilherme Dorff. Muito boa noite, Rafael Cap. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço aqui aos amigos que responderam aos nossos comentários na página, que foi o Fred Ribeiro, o Diego Cordeiro, Paulo Henriquez e Eduardo Oliveira e Rafael Piccolo. É muito legal ouvir essa interação de vocês, dá mais vontade para a gente continuar. E o que eu queria falar desse gol foi uma coisa que ficou muito famosa na época. O gol foi mostrado na TV 272 vezes. Se você comparar com o gol do Dentinho na semana anterior contra o Santos, ele tinha sido passado 145 vezes. Então praticamente dobrou a exposição do Corinthians e começou a dar todo esse boom que a gente vai discutir mais para frente de exposição do Corinthians na TV aberta. Bacana, Guilherme, trazendo aí os números para a gente. Queria passar agora para o companheiro Fábio Felitti. E aí, Felitti? Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos da mesa aqui. Sobre os gols, eu acho bacana que o empate com o maior rival tenha sido comemorado como um título. Tem até um painel lá no CT do Corinthians em homenagem a esse empate. Não é para menos, né? A gente está falando do maior campeão nacional de todos os tempos e, diga-se de passagem, vai completar 101 anos amanhã. Então, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns, palestra adiantado, para dar azar. E eu queria agora chamar o nosso amigo André Vidiz. E aí, Vidiz, o que você tem para falar sobre o gol do Ronaldo? Boa noite, centralinos. Bom dia, firoleiros. Bom dia, CAP. Então, eu tinha pesquisado sobre gols em estreia, porque eu achei que essa tinha sido a estreia do Ronaldo pelo Corinthians. Mas depois eu descobri que não era e fiquei sem ter o que falar. Mas, na verdade, eu vou revelar o verdadeiro motivo de a gente ter escolhido esse gol, que não foi o gol em si, mas sim a comemoração. Como todo mundo lembra, o Ronaldo estava um pouco acima do peso, subiu no alambrado e ele terminou caindo. E aí é com você para explicar para os ouvintes o que isso tem a ver com o programa de hoje. Então, antes de explicar agora o porquê, eu queria passar para o segundo quadro do nosso podcast. Sem firulas, indica. Então, Vidiz, nós escolhemos justamente um gol que a comemoração foi feita no alambrado, porque hoje nós trouxemos aqui no Sem firulas, indica, o companheiro Caio Alves, justamente do site www.alambrado.net, vale ver você que ainda não conhece. E para começar aqui perguntando para o nosso querido Caio, eu queria que ele falasse para a gente, explicasse o site, de onde surgiu a ideia, como que foi feito e tudo mais. Mas boa noite, Caio, seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite aos ouvintes, boa noite a todos os companheiros aqui da mesa. Pois é, você aí encheu a bola do nosso site, o alambrado.net, é bom que todo mundo acesse. É um site que tem cinco meses de vida, vai completar o sexto mês no próximo mês de setembro, no finalzinho a gente, quando acabou o carnaval, a gente já engatou, colocou o site no ar. É formado por seis recém-informados estudantes de jornalismo, todos faziam na Casper Libro, inclusive na mesma sala. E é uma ideia que surgiu para tentar fazer um portal diferente, não só um portal de futebol mais alternativo, um lado B, mas também com histórias que geralmente os grandes portais, a grande mídia não reporta. Surgiu essa ideia, todos gostam muito de futebol mais antigo, a gente tem alguns textos que remetem a jogos históricos, equipes históricas, também futebol de base, eu e também o Arthur, que é um companheiro, a gente fala bastante desse assunto. Então surgiu exatamente nesse intuito, tentar mostrar crônicas, reportagens diferentes que não aparecem na grande mídia e também com vídeos. É mais difícil produzir, filmar, até porque tem a questão de trabalho, conciliar a agenda, então é bem difícil fazer vídeo, mas a gente também já engatou quatro na TV Alambrado, que também vale conferir. Pô, Caio, muito feliz de você estar aqui, inclusive porque um dos intuitos, na verdade o intuito da gente começar o Sem Firula foi porque a gente via muita coisa boa, com pouca visibilidade, e o noticiário, a grande mídia, cheio de coisa rasa e sensacionalista, e a gente tinha uma teoria de que se a gente divulgasse mais esse conteúdo de qualidade, as pessoas passariam a vê-lo mais, elas teriam mais opção e, enfim, o nível geral melhoraria. Eu queria saber se você acredita que conteúdo como o do Alambrado e outros conteúdos de qualidade que a gente encontra na internet podem vir a dominar a imprensa esportiva, ou se as pessoas querem mesmo essa coisa mais rasa, que não faça elas pensarem, e para elas futebol sempre vai ser isso aí. É difícil responder essa pergunta, até o Sem Firulas também disponibiliza várias coisas interessantes na página do Facebook, tem vários outros sites também que produzem esse tipo de matéria, inclusive não só no Brasil, você procura futebol nos grandes sites europeus, é como aqui no nosso país, é sempre a mesma coisa, aquele clickbait, a pessoa tem que clicar que dá uma raiva, você vai lá, clica, clube acertou com tal jogador, você pensa que é uma estrela, vai lá, é o cara que assinou com um clube de qualquer lugar e pronto. E isso acontece em vários países, não é só aqui na nossa imprensa. Então eu acho que é difícil, eu não sei misturar, não sei se é o público que quer isso, eu acredito que não, eu tenho essa tese, mas é muito difícil entrar, como você disse, é difícil você disponibilizar, você divulgar, e às vezes até por isso que não dá certo. São várias páginas que começam, tem um ótimo conteúdo de vários aspectos, não só futebol, de vários esportes, e elas vão caindo com o tempo, porque a pessoa tem que trabalhar, tem que se virar contra a coisa. Sim, é difícil manter o ritmo. Manter o ritmo, e quando você diminui esse ritmo de postagem, a audiência cai, a pessoa desanima, e geralmente a página acaba, então é muito difícil, eu acho que você encontrar esse incentivo, não só financeiro, mas também esse incentivo de uma audiência cada vez maior, constante, e principalmente no começo é fácil, sempre você vai crescer, vai manter índice curtida no Face, é Twitter, tudo vai crescendo, e depois chega aquele momento que para, daí é aquele momento que você tem que, ou você vai continuar, ou você vai parar, e muitos param. Muito boa noite, eu faço coro aqui, as palavras do André, a gente só se conhecia virtualmente, mas foi muito bacana poder conversar com você, eu quero pegar um pouco essa linha da criatividade, da inspiração que você tem para fazer suas pautas, eu sempre comento com você que eu acho muito interessante o jeito que você escreve, porque muitas vezes você pega alguma coisa que todo mundo já falou, mas você escreve de um jeito diferente, que é mais legal, é mais interessante, eu lembro muito bem, para exemplificar, quando você escreveu sobre a crise no futebol brasileiro, e comparou isso com os estágios de uma doença, até foi um texto que saiu aqui, saiu referenciado pelo Trivela, eu achei isso muito legal, o que que inspira vocês a escrever essas pautas tão diversas, tão criativas e diferentes? Então, a gente tenta até, não sei se mais para frente, mas a gente tenta sempre manter, assim, esse ritmo de duas postagens por dia, a gente tem até uma escala, faz toda uma distribuição, e é livre, assim, cada um escreve sobre o que gosta, sobre o que tem mais facilidade, e as ideias vão surgindo naturalmente, eu mesmo assim, eu tenho ideia que vem, eu vejo, eu sou às vezes meio louco até, eu brinco, eu vejo um texto, sei lá, eu estou lendo uma revista, até alguns textos de uma revista portuguesa, que nem existe mais a futebolista, e eu vejo lá, às vezes, um texto sobre a Holanda de 98, daí eu fico curioso, nossa, como será que era essa seleção? Daí você vai pesquisando, e você encontra uma história muito bacana, até um texto bem bacana, que eu escrevi, foi sobre o Rob De Witt, que muita gente não conhece, e foi um ponta holandês dos anos 80, era um jogador de grande nível, ele chegou a disputar Eurocopa de 84, e era um ótimo jogador, estava bem no Ajax, era cotado assim, na época, quase do nível do Gullit, do Van Basten, e eu estava pesquisando algumas fichas, daí eu me deparei com a história desse jogador, e eu vi que ele parou muito de novo, ele não chegou a completar 30 anos em alto nível, ele teve que parar por um tumor no cérebro, daí fui pesquisando, e assim, é uma história que eu nunca tinha visto, em site de língua portuguesa, foi bem bacana, escrever a do 7x1, você falou do 7, na verdade, do 7 estágios, foi logo depois do jogo contra o Paraguai, tem aquela revolta momentânea, mais uma eliminação para o Paraguai, quartas de final da Copa América, daí eu tentei fazer essa analogia aí, de doença, vírus, com o 7x1, tentando buscar esse gol como solução para a doença em si. E antes de abrir para os companheiros da mesa, eu queria endossar aqui o que o Caio falou, é impressionante pela idade dele, a quantidade de pautas históricas que a gente vê, de coisas antigas, que a gente fica pensando, meu, como é que ele sabe, ele tem acesso a essa história, como é que ele escreve sobre tudo isso, apesar de tão pouca idade dele, então vale a pena dar uma conferida no Alambrado. E Caio, aproveitando que você falou do, vocês acompanham bastante futebol antigo, eu queria saber se você acha que os Alambrados tendem a desaparecer dos estádios, e qual a sua visão aí sobre a modernização do futebol, as perspectivas para o futebol brasileiro? É, é bem complexo, essa história, eu acho que quanto aos Alambrados, eu acho que em breve, não em breve, mas daqui a alguns anos, eu acho que até naturalmente, eles vão com as novas arenas, como a gente vê em outros países, eles vão sumir, não 100%, eu acho que na Série A, Série B, com clubes de maior nível, eu acho que consequentemente, vão acabando os estádios com mais nostalgia, com aquela erudição, como é a Javari, aquele sentimento diferente, o Nicolau Alain, são estádios diferentes. Para mim, isso é um crime, porque se eu estiver ali na primeira fileira, o juiz roubar o meu time, e eu ter que não entrar para dar um soco no juiz, por causa de uma convenção social, e não porque tem um Alambrado, ou um policial, ou um fosso me impedindo, o que eu estou fazendo ali? Até porque, se a gente for pensar, o Alambrado, principalmente nos estádios mais antigos, eles praticamente não interferem, porque para pular, é tranquilo até, a não ser que você tenha um poço, alguns estádios têm os poços, que dão mais segurança, mas eu acho que é a tendência, se o Mi não gostaria, mas é uma tendência, do futebol moderno, e até assim, apesar dos pesares, apesar dos pontos negativos, há também alguns pontos positivos, e eu acho que o que tem que acontecer, não só no futebol, na sociedade, tem que sempre se adaptar à modernidade, o que aparece, tentar filtrar, pegar o lado positivo, tentar melhorar o que não era tão bom, e eu acho que isso que tende a acontecer, mas para isso, tem que acontecer uma mudança. A questão, não é se moderniza ou não moderniza, mas como moderniza. Como moderniza, exatamente, não é você chegar e jogar, você tem que ter toda uma estrutura, e se você for do futebol brasileiro, a gente está vendo que é bem difícil, essa estrutura. Bom galera, guardem esse nome, Caio Alves, o menino ainda vai ser grande no Brasil, alambrado.net, acompanhem, e obrigado Caio, pela participação, espero que você volte com 6 anos, 60 anos de site, enfim, e continue participando com a gente, e participando conosco. Obrigado, foi um enorme prazer, e um espaço bem bacana, muito bem organizado, bem profissional, um estúdio para quem não conhece, dá até para assistir, dá para ver o estúdio, o estúdio é assim, de uma beleza, tem quadra, é muito bom, e foi um prazer enorme, estar aqui com vocês. E agora chegou a hora. Essa estrutura, na verdade, é para a Central 3, que são nossos companheiros. E agora chegou a hora, de novo, da parte mais gostosa, a parte mais elogiada, semana passada, vamos ao caos do Gracindo. Caos do Gracindo. Boa noite, amigos da mesa, boa noite, ouvintes, bom dia, boa tarde, a todos que nos ouvem agora. O fundo musical é de Vando, 1975, essa música estourava na parada popular brasileira. E é sobre 1975, que eu vou trazer o caos do dia de hoje. O caos é o seguinte, neste ano de 1975, no mês de fevereiro, o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo Futebol Clube, resolveu fazer um torneio internacional, para comemorar os 15 anos, da fundação do Estádio do Morumbi. Foram convidados, o São Lourenço da Argentina, o Penharol do Uruguai, e o Corinthians, o rival aqui, da própria cidade de São Paulo. No sábado, dia 1º de fevereiro de 1975, jogaram Corinthians e São Lourenço, e o Corinthians ganhou de 1 a 0. No jogo de fundo, o São Paulo bateu o Penharol, por 2 a 0. Ficaram classificados, então, para a grande final do dia seguinte, dia 2 de fevereiro de 1975, Corinthians e São Paulo. O torneio tinha tudo, para ser vencido pelo Tricolor. Era um torneio festivo, não chegava a ser amistoso, e era denominado, como primeira Copa São Paulo Futebol Clube. Tinha o interesse, até de repetir, esse torneio, de 3 em 3 anos. Mas ficou por aí mesmo. Muito bem, na grande final, o primeiro tempo, o São Paulo tinha um timaço de bola, e fez 2 a 0, com tranquilidade, no primeiro tempo. Gols de Liminha e Zé Carlos. O Corinthians, já praticamente batido, continuou lutando no segundo tempo, e Vaguinho acabou fazendo um gol. 2 a 1, São Paulo. No finalzinho do jogo, Zezé, um menino que veio do interior de Goiás, para fazer um estágio de 60 dias, no Corinthians, acabou entrando exatamente nesse jogo, e fez um gol. Empatou, 2 a 2. O árbitro nem sabia se ia ter prorrogação ou não, e acabou levando o jogo para os pênaltis. Decisão por pênaltis. Muito bem, o São Paulo começou batendo com o grande Pedro Rocha, e fez 1 a 0. Jogador Lance empatou para o Corinthians, 1 a 1. Pablo Forlan, 2 a 1 São Paulo, Zé Roberto, 2 a 2. Ademir, chuta para o São Paulo e erra. Pita, chuta para o Corinthians e marca, 3 a 2 Corinthians. Chicão empata para o São Paulo, 3 a 3. Daércio bate para o Corinthians, 4 a 3, e vai ser batido o último pênalti por Nelsinho Batista, o lateral esquerdo do São Paulo, podendo empatar ainda em 4 a 4. Nelsinho corre, chuta e a bola vai no travessão. Travessão, Corinthians então campeão, não, não, juiz Romualdor Pifílio, o mesmo que viria a pitar a final da Copa do Mundo de 86, manda a cobrança voltar. Nelsinho Batista então chuta novamente, bola no travessão. Errou pela segunda vez Nelsinho Batista, mas Romualdo manda voltar novamente, a terceira chance. O goleiro Sérgio do Corinthians fica nervoso com o árbitro. Correu Nelsinho, bateu, travessão, pela terceira vez, inédito na história do futebol. Nem São Tomé acreditaria numa história dessa. E o juiz mandou voltar, não é possível, rebuliço, muita confusão para cima do juiz, mandou voltar. O goleiro Sérgio agora, para a quarta tentativa, fica estático em cima da linha, nem se mexe, Nelsinho correu, bateu, a bola subiu, travessão, pela quarta vez consecutiva. Parece mentira, mas é verdade. Histórias que não estão na mídia, e nem na internet. Quatro erros consecutivos de Nelsinho Batista. Final de jogo, Corinthians, campeão da primeira e única Copa, São Paulo Futebol Clube. Valeu, Valeu, Gracindo. Valeu, Gracindo. Sempre muito bom ouvir suas histórias aí. Já estamos ansiosos pela semana que vem. Eu queria te falar agora, a gente não avisou, que a cerveja hoje é por sua conta. Ótimo! Eu gosto de pagar cerveja para os grandes amigos. Maravilha, Gracindo, mestre. Então vamos agora para a próxima parte do nosso podcast. Post Chuteira Preta O Post Chuteira Preta dessa semana é uma matéria do blog do Eric Betting, do dia 21 de agosto, com o título de O Futebol Começa a Baixar a Bola e Ganha com Isso. E o nosso amigo Dorff vai explicar para a gente por que ele foi escolhido o Chuteira Preta da semana. Bom, Rafael Cap, primeiramente, a gente gosta muito dos textos do Eric Betting porque ele escreve sobre negócio do futebol, que muitas vezes é um tema espinhoso para a gente, mas pelo fato de ele não trabalhar numa empresa ou num clube de futebol, ele acaba tendo um distanciamento interessante e isso acaba com que os textos dele ficam um pouco mais acadêmicos, mas sem perder a abordagem prática. Só contextualizando um pouco os nossos ouvintes, esse título que você leu, O Futebol Começa a Baixar a Bola e Ganha com Isso, diz respeito à renovação do contrato de patrocínio de Cota Master, que a gente chama, o patrocínio principal de camisa, feito por Vitória, que renovou com a Caixa Econômica Federal, e o Grêmio e o Inter, que renovaram com o Banrisul. O que acontece? Essas renovações foram feitas por um valor menor do que se esperava, mas, por outro lado, com uma duração maior. Isso é completamente diferente do que ocorre, tem ocorrido nos últimos anos do futebol brasileiro. Então, o que acontece? O futebol brasileiro, os grandes clubes, eles fecham um acordo milionário, um acordo de um valor muito alto por um ano, ou por dois anos, por um curto prazo, e, quando termina esse período, eles se esforçam muito para correr atrás, eles acabam gastando, vão atrás de empresas de qualquer setor, qualquer porte, e correndo atrás desse dinheiro. E o que ele diz? Contextualizando, o que aconteceu em 2009, 2010, com a contrato de sessão do Ronaldo no Corinthians, criou uma bolha no mercado que era completamente irreal. Então, o Corinthians fechou um patrocínio de camisa por um valor muito alto, e todos os clubes começaram a se balizar nesse valor para fechar seus contratos. Então, quando o rival do Corinthians ia fechar um contrato com algum patrocinador, ele não falava como deveria ser. Eu posso te oferecer isso, eu posso te oferecer aquilo, a minha torcida tem uma densidade demográfica aqui. Não, ele simplesmente falava, você deve me pagar 50 milhões porque o Corinthians paga 50 milhões. Isso não existe em nenhum outro lugar no mercado. Você sempre tem que mostrar para o patrocinador quais são os seus principais diferenciais para ele sentir que vale a pena investir em você. Depois de 2009, o mercado começou a se autorregular. Então, se nessa época as empresas corriam atrás dos times, os times passaram a ter que correr atrás das empresas. E os times não sabem fazer isso. Uma prova disso é uma entrevista muito interessante do presidente da Car System, que o repórter pergunta para ele, por que você fechou com o Corinthians? E ele fala simplesmente porque tem a ver com o meu target, mas também porque foi o único clube que me procurou. Então, mostra essa mudança de momento. Por fim, ele cita um pouco dessa questão do... Na verdade, isso já é uma visão nossa da questão do retorno do marketing. Então, vale a pena você... Em qualquer ação de marketing, em qualquer estratégia de marketing, o retorno vem muito a longo prazo. É uma coisa que você tem que ir construindo pouco a pouco. E no mundo do futebol a gente não vê isso. A gente vê patrocínios pontuais acontecendo a toda hora, o clube mudando. O que ele espera daqui para frente é que os clubes tenham relações mais duradouras com seus patrocinadores. E que aí sim a empresa começa a ver o clube como uma plataforma estratégica para você investir, não apenas uma mídia barata, como o futebol e o esporte sempre foi visto. É um ponto que acho que vale a gente destacar também desse texto, é que ele mostrou que a Caixa não tem nenhum contrato para 2016. Então, tem muito time que é patrocinado pela Caixa, que vai ficar sem o patrocínio master. E é um dinheiro que a gente sabe que é muito importante para o clube. Historicamente, a pizza, se a gente for dividir as fontes de receita dos clubes, passa por patrocínio, bilheteria, cotas de TV e vendas de jogadores. Então, a gente conhece a história. Eu lembro do Internacional que tinha que vender um jogador por ano para conseguir fechar o caixa do clube no ano no azul. O próprio São Paulo, hoje em dia, está vendendo 5, 6, 7, 8, porque está sem patrocínio. Vendendo almoço para pagar a janta. 5, 6, 7, 8 por janela. Eu achei interessante esse texto porque ele foge um pouco daquela dinâmica de só chegar com o número pronto de quanto o clube vai ganhar no final do ano. Porque é exatamente o contrário. Ele fala, vai ganhar menos, mas está melhor. Porque fez um contrato longo e vai conseguir dar para o patrocinador o patrocinador vai conseguir explorar essa relação que o torcedor tem com o clube. Que é o que tem mais valor no patrocínio esportivo. E não a exposição como vinha sendo até hoje. Então, por dar essa abordagem mais subjetiva, acho que vale a pena ler esse texto aí. E no caso do Banrisul, é um caso bem atípico no futebol brasileiro porque é uma relação muito duradoura que o Banrisul tem tanto com o Grêmio quanto com o Inter, que é uma coisa meio polêmica, que é o mito da rejeição. Mas, enfim, a questão é que o Banrisul tem esse patrocínio desses dois clubes já faz um bom tempo no futebol brasileiro. Bacana. E só para repassar aqui o que eu acabei não falando no começo, quem tiver interesse em ler a matéria, negócios do esporte do UOL do dia 21 do 8 do Eric Betting. E agora nós vamos para o post escanteio curto. Post escanteio curto. Bom, o post escanteio curto da semana foi eleito também um blog do Perrone também do UOL do dia 22 do 8, 22 de agosto, com o título Do jeito de falar ao currículo as críticas de parte dos jogadores ao Zório. E quem pode explicar melhor para a gente é o amigo Vidiz. Bom, Cap, esse texto foi escrito pelo Perrone do UOL, acho importante diferenciar ele dos outros Perrones que tem aí na mídia esportiva. E ele é basicamente uma lista de aspectos do método ou do próprio Zório que estaria desagradando os jogadores do São Paulo. Então ele fala que é o jeito de falar do Zório, que é muito técnico e cansativo para os jogadores, que os jogadores pesquisaram o currículo do Zório no Google e acharam que ele tem poucos títulos, a história do Rodízio, a contratação do Wilder Guizal, que ele dá muita bola para o Milton Cruz, que o Milton Cruz influencia na escalação e que os jogadores atuam em mais de uma posição. O problema para a gente desse texto não é o assunto dele, mas o embasamento que o Perrone usa, que basicamente são declarações em off dos jogadores. para a gente isso não deveria ser o suficiente para você fazer uma matéria. Isso deveria ser um indício para o jornalista ir pesquisar e procurar provas daquilo. E se a gente pensar que o Perrone não é setorista do São Paulo, provavelmente ele ouviu isso de alguém que vai lá. Então aí já são dois níveis de pessoas que podem ter ou inventado ou distorcido essas declarações. Porque você vê uma declaração em frente às câmeras, gravada, oficial, tudo, já é super distorcida para criar polêmica. Imagina uma que não é gravada, não é oficial. A gente gosta sempre aqui também de falar como poderia ser diferente para não ficar só criticando. Então, se o Perrone quer escrever uma matéria sobre como o Osório desagrado os jogadores, ele podia ou usar estatísticas para ver se de fato esse rodízio ou essa troca de posição de jogadores diminui a porcentagem de passos completos, por exemplo. Ou ele poderia ir atrás de jogadores que foram comandados pelo Osório na Colômbia e entrevistar eles para ver se de fato o jogador se confunde com o rodízio ou não consegue atuar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele poderia também ter feito contrapontos porque o tempo todo ele fala que parte do elenco não está gostando. então talvez tenha parte que esteja gostando. O que esses jogadores têm a falar? Enfim, é um assunto que poderia ser muito bem explorado mas que ele fica no mais raso possível só para gerar uma polêmica ganhar um clique e fazer todo esse sensacionalismo que ele está acostumado no blog dele. Eu acho um contraponto legal o Alexandre Lozetti do Lance escreveu um texto fazendo uma análise mais profunda até dando a opinião dele mas fugindo desse jeito que você falou que o Perrone contou os problemas do São Paulo de maneira superficial unidirecional também. É um bom contraponto quem quiser vai atrás da análise que o Alexandre Lozetti do Lance fez do São Paulo. Bom, então acho que é isso. Valeu Vidiz, valeu Felipe e agora vamos de volta para o futuro. De volta para o futuro de volta para o futuro dessa semana é uma notícia de 26 de agosto de 1985 da Folha de São Paulo que destaca dois notáveis que foram ao Paquembu assistir a Palmeiras 1 São Bento 0 pelo Paulistão daquele ano. A manchete diz Marim e Nabi assistem a partida nas arquibancadas. José Maria Marim então com 52 anos era o presidente da Federação Paulista do Futebol e o Nabi Abishedi era o vice dele. Com eles também estava presente o assessor especial da FPF um tal de Eduardo José Fará que todo mundo conhece. O trio sentou a poucos metros do batuque da mancha verde e ouviu reclamações durante todo o jogo e a principal delas era em função do aumento do preço dos ingressos do Campeonato Paulista. A reportagem ainda informa que um integrante da mancha verde se emputeceu com a presença deles ali desceu as escadas do Paquembu e foi acompanhar a vitória do Palmeiras debruçado no Alambrado longe do Marim e de sua trupe. Então como a gente citou aqui o alambrado.net do nosso amigo Caio Alves é cada vez mais raro ter Alambrado nos estádios hoje em dia eu não sei se esse cara ia poder ir para algum lugar fugir do Marim tudo bem que o Marim já também não está muito em condição de frequentar estados hoje em dia inclusive eu queria deixar para ele aqui um abraço deve estar ouvindo a gente lá do da Suíça enquanto ele toma seu banho de sol todos os dias. E é impressionante como não mudou nada você lê a reportagem parece que é uma coisa de hoje em dia só mudou a idade do Marim a gente podia um dia ler como se fosse hoje a notícia eu acho que ia passar batido para muita gente porque a notícia não fica velha é incrível eu queria agradecer então de novo a presença aqui dos colegas de mesa do mestre Gracindo do Caio pessoal do Central 3 muito obrigado pelo espaço tenham todos uma boa noite boa quarta-feira parabéns palestra e Guilherme Dorf estou recebendo uma foto do Ezequias aqui parece que ele está participando de uma reportagem grande abraço para ele que é nosso maior admirador vai Santinha valeu pessoal até semana que vem vamos Tricolor abraço